Recorde, no segundo dia da Semana da Saúde em Bangu, na Zona Oeste da cidade, foram mais de 5.300 atendimentos. Depois de uma estreia com quase 3.500 atendimentos, a Semana da Saúde continua movimentada em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Dois dos principais exames oferecidos nesta quinta-feira foram a mamografia e a tomografia. E logo no início do dia, as senhas para esses exames foram esgotadas. Para quem tem que lidar com a longa espera na fila do CISREG, os serviços são um adianto. Consegui, graças a Deus. Estava esperando também há muito tempo? Pelo CISREG, que não sai nunca, mais de dois anos. Nossa, é tudo, porque muita gente não tem condição de pegar uma mamografia. Muita gente não tem condição de ter um dinheiro de passagem para ir lá no centro da cidade fazer. Os homens também compareceram em peso para colocar os exames em dia. Só pela manhã foram quase 400 atendimentos. Adiantar alguns exames, periódicos. Já no Castramóvel, hoje foi a vez dos doguinhos serem castrados. Eu trouxe para ver se ele se acalma um pouquinho, que está dando não. Estava tentando, mas aí apareceu esse evento aqui e a gente veio trazer ela para cadastrar. Pipoca já está meio nervosa, né? Quer falar, Pipoca? Fala. A Semana da Saúde Ricardo Boechat vai até amanhã no estacionamento do Shopping Bangu. Eu acho que é o momento de abraçar a comunidade, abraçar esse momento, de contribuir de alguma forma para o momento social, de saúde. Gente, saúde em primeiro lugar. Temos que se cuidar.